Nesta tarde de quarta-feira aqui no bairro Vila Nova, na rua Bartolomeu, foi detida aqui nesta casa número 57 a dona Francisca da Silva, conhecida como Chica da Silva, de 45 anos e também a Kenya Otília Virgulino de 42 anos, conhecida como Índia e uma outra senhora que estava no momento a quando a polícia chegou no local. A polícia militar fazendo as investigações e com informações da própria comunidade no disco 190 de ligações anônimas, chegou mais numa boca de fuma e com isso foi desmanchada a boca de fuma aqui no bairro Vila Nova. A polícia militar no trabalho intenso através da colaboração da população, denunciando aqui que é uma chamada boca de fuma. Então a polícia militar no trabalho intenso colocando o serviço reservado para fazer esse trabalho de monitoramento, para confirmar realmente se existia, se tinha fundamento as denúncias. Quando culminou na data de hoje com essa operação aí, onde foram apreendidas 13 cabeças, 13 papelotes de pasta base de cocaína, uma pulseira provavelmente de ouro, a gente não sabe ainda, e peças de roupas novas, provavelmente trocadas pelos usuários pelas pedras de craque. Então a polícia militar nessa ação realizou a detenção de três mulheres que se encontravam na residência. Vamos encaminhá-las agora à delegacia de polícia judiciária para as providências que o caso requer. Agora elas, Alec, segundo elas, são só usuária? É, só que a gente que trabalha já há bastante tempo nessa área, Lário, ninguém compra 13 pedras de craque para consumi-las imediatamente. Então, e o local onde foram encontradas, nós encontramos também material para indolagem de drogas, que são sacos plásticos cortados para embalar a droga. Então tudo isso, o ambiente em que foi encontrado esse entorpecente, nos leva aqui que aqui se tratava realmente de um ponto de distribuição de drogas. Eu faço é usar, eu não vendo. Quanto tempo você está em confresa? Eu tenho em seis meses que eu estou em confresa. Você veio de onde? Eu sou do Pará, de Santana do Araguaia. E na verdade, você é casada? Eu fui casada há 18 anos, separei do meu marido, vim para cá arrumei outro, aí não deu certo, porque ele fumava também, né? E aí nós brigávamos muito, aí separamos. Então a senhora está falando que você é usuária? Sou usuária. Não, a senhora não é um ponto de venda aqui? Eu não amo ponto de venda aqui. É tão, tanto que eu não tenho nada, né? Eu estou é devendo. Se eu vendesse, eu tinha dinheiro, e eu não tenho. Eu não vivia de aluguel, né? Eu sou usuária, desde 11 anos. E a senhora está morando quanto tempo com o Frésio? Olha, tem mais de 22 anos aqui dentro. E a senhora sempre usou droga? Vai, sempre. Desde a aldeia eu uso droga de redenção. A senhora veio de redenção? Foi. A senhora fez com vontade do senhor. Porque os que vendem, aí, é diferente. Eu sou usuário. Eu acho que na empresa está errado, né? Mas nenhum me achou com malandragem. Depois da polícia militar conduzir as senhoras para a delegacia, lá, fazendo a revista mais minuciosa, encontrou mais esse material aqui. E também dinheiro, né? Onde que comprova, realmente, que o pessoal aí está vendendo droga naquele ponto. A gente, antes de conduzi-las aqui até a terceira companhia de polícia militar, nós passamos ali na delegacia de polícia judiciária civil, onde nós solicitamos o apoio das agentes lá para uma busca minuciosa, né? Por se tratar de mulher. E nessa revista foi encontrado aí mais alguma porção de entorpecente e uma certa quantia de dinheiro, né? Que, por essa quantia de dinheiro aí, caracteriza o tráfico de entorpecentes. Então, a gente lá na residência não conseguiu encontrar esse material, mas, graças a Deus, aí, nessa revista minuciosa realizada pela agente policial civil, foi investigadora, policial civil, melhor dizendo, foi encontrado aí o dinheiro proveniente do tráfico de entorpecente.